Grande juventude! E aí, jovens, tudo certinho? Só na tranquilidade? Pessoal, seguinte, como essa aqui é a parte 2 de uma série de 4 episódios, de 4 análises, você já sabe que nós estamos falando a respeito do livro Nós Matamos o Cantinhoso, do escritor moçambicano Luiz Bernardo Ronuana. Então, se você ainda não assistiu a primeira parte, meu, não tem jeito, tem que assistir, porque lá tem a análise do primeiro conto e tem também uma introdução aí com uma série de termos técnicos, então eu faço uma introdução pensando no contexto histórico, pensando em foco narrativo, pensando... Meu, tem uma série de análises aí técnicas, então tem que assistir a parte 1, tudo bem? Se você já assistiu, então tá tudo certo, bora pra essa parte 2 aqui. Hoje a gente vai falar, pessoal, especificamente sobre o conto número 2, intitulado Inventário de Imóveis e Jacentes, e a gente também vai falar do outro conto, o terceiro conto, com o título Dina, beleza? Então, o que a gente tem pra falar sobre esses dois contos aí? Vamos lá então, hein? Como eu disse, a gente vai começar com a análise do conto Inventário de Imóveis e Jacentes. Inventário é um termo jurídico, tudo bem? Um termo super técnico, que significa o quê, pessoal? Inventário nada mais é do que um documento, beleza? Inventário é um documento técnico, é um documento absolutamente descritivo, tá? E pra que serve o inventário? Pra descrever exatamente o quê? Os bens de uma pessoa que já faleceu, e esses bens precisam ser o quê? Distribuídos entre familiares aí que permaneceram, enfim, nessa vida. Então, o inventário vai lá e diz, né? Uma televisão, aí na próxima linha, dois sofás, aí na próxima linha, três cadeiras. Então é isso, fica descrevendo o que tem, beleza? Imóveis, aqui nesse título, a gente pode ler como cômodos de uma casa. Tudo bem que pra nós, imóvel é a casa toda, mas nesse conto, interprete dessa maneira. Imóveis são aqui, pessoal, cômodos de uma casa, beleza? Tudo bem, a gente pode pensar que imóvel é também aquele que não se move, beleza? Mas a palavra jacente já traz esse significado. Então, imóveis, aqui pra nós, a gente pode pensar de fato que são aí esses cômodos. Por quê? Porque os jacentes, a palavra jacente significa o quê? Aquilo que está imóvel em posição horizontal, isso é jacente. Então, nessa casa, nesses imóveis, nesses cômodos, existem os jacentes, que são essas pessoas que estão, então, em posição horizontal e imóveis. Ou seja, são as pessoas que estão dormindo, mas a gente também pode pensar numa interpretação mais metafórica. Pessoas que estão mortas, mas mortas do ponto de vista, de novo, metafórico. Mortas naquele contexto de colonização. Então, pessoas que até estão vivas, mas, meu, já morreram por dentro. Tamanha tristeza, tamanha dificuldade de estarem vivas naquele contexto de tanta opressão por conta da colonização. Esse é o significado do título desse conto aí. O foco narrativo aqui é em primeira pessoa. Então, a gente tem um narrador, olha isso, um narrador que está nessa casa, lembra dos imóveis, dos cômodos, ele está nessa casa e ele acorda no meio da madrugada. Então, é um narrador que está passando por um momento de insônia. O resto da família, todo mundo está dormindo. São os jacentes. Então, esses jacentes aí do título são os familiares dele. E por que inventário, então, de imóveis e jacentes? Ele vai acordar nessa noite de insônia e ele vai começar a descrever para a gente, narrador em primeira pessoa, descrever para a gente os cômodos da casa e também vai falar dos seus parentes. É basicamente só isso, mas tem muita interpretação aí para a gente fazer. E, pessoal, a gente tem aqui um elemento bem curioso, bem legal de pensar. Meu, se a gente está diante de um inventário, a descrição desse narrador deveria ser única e exclusivamente técnica. Técnica, lembra lá, documento jurídico. Tem isso, tem aquilo e acabou. As emoções do narrador vão aparecer e vão se misturar a essa enumeração. Então, ele vai enumerando, vai descrevendo, mas, ao mesmo tempo, ele deixa escapar ali certas emoções. Por quê? Porque ele está falando da casa dele e da família dele. Então, apesar do título inventário, a gente tem aqui, sim, as emoções do narrador transparecendo, aparecendo aí para a gente. E aqui não tem jeito, é um daqueles momentos em que eu tenho que te dar um spoiler. Se você estiver lendo o livro, você não consegue sacar quem é o narrador. Você passa pelo conto, segue e ok. O narrador é em primeira pessoa, identifiquei, mas não sei quem é. Tudo bem, você passa. Como esse aqui é um bate-papo de análise, eu já vou antecipar o seguinte. O narrador aqui é o Ginho. Então, essa casa é a casa do Ginho. Sim, o Ginho, lá da parte 1 do conto Nós Matamos o Continhoso. O Ginho, aluno da escola, enfim, assista lá a primeira parte, você sabe quem é o Ginho. O narrador aqui é o Ginho. Mas, então, espera aí. A gente não sabe quem é o Ginho lendo esse conto. Como é que a gente sabe? Pessoal, num outro conto, lá na frente, aí a gente entende quem é o Ginho e que o Ginho era o narrador aqui. Por quê? Porque o Ginho vai citar os nomes dos irmãos dele, dos parentes, vai trazer o pai dele, ele vai chamar de papá, vai falar rapidinho da mãe dele, que é a mamã. E esses personagens vão voltar num outro conto. Então, como esses personagens voltam, a gente pensa, opa, peraí, eu reconheço esses nomes. Então, lá no conto do inventário, opa, juntei todas as pontas, então agora eu sei que o narrador lá era o Ginho. Isso é bem importante. Então, olha como os contos vão se conectando. E a gente tem aqui um mesmo espaço, um mesmo local, um mesmo cenário, que é Moçambique, dominado ainda por Portugal nesse processo de colonização. Pessoal, essa casa é bem pequena, mas a gente vai perceber o seguinte, a família do Ginho é uma família que não é rica, beleza? Longe disso, eles não são ricos, mas eles não vivem em situação de miséria. Não vivem em situação de miséria. Isso é bem interessante. Vão aparecer outras personagens e outros contos que vivem em uma situação socioeconômica bem pior do que a da família do Ginho. A família do Ginho tem uma situação, assim, relativamente boa. Não são ricos, mas a situação é relativamente boa. Inclusive, é uma família que teve acesso à educação, acesso aos estudos. Tem várias pessoas dessa família que dominam a língua portuguesa, a língua do colonizador. Não é todo mundo que domina essa língua nos contos. Então, interessante, a gente vai perceber que essa situação socioeconômica vai ficar bem clara pra gente, né? Claro que tem algumas metáforas, mas fica bem clara pra gente ao longo do conto. Bem importante pensar nisso. Qual é a configuração dessa família, né? Lembra que ele vai descrever os cômodos e a família também, tá? Então, a gente já sabe que é uma casa aqui, pessoal, na qual moram o pai, que é o papá, a mãe, que é a mamã, e oito filhos. Isso incluindo o Ginho, tudo bem? Então, o Ginho tem sete irmãos, mora todo mundo nessa casa. E qual é a configuração da casa aí? Bom, nessa casa a gente vai ter dois quartos, a gente vai ter também a sala de jantar, a gente tem a sala de visitas e o banheiro, né? Que é chamado de casa de banho, beleza? Então, essa é a configuração. Tem ainda um espaço externo que é bem importante. Já vou falar desse espaço externo. A casa fica sempre toda fechada. Guarda essa informação. O pai deixa a casa sempre toda fechada. Isso traz uma sensação, assim, é tudo muito quente, tá? Então, a galera quer abrir as janelas, o pai não deixa. Quer abrir as portas, o pai não deixa. É bom deixar tudo sempre fechado, né? Apesar da sensação de quase claustrofóbica, enclausuramento e tal. Mas deixa tudo sempre fechado. Um calorão ali danado, tá? E tem uma questão também em relação aos colchões, beleza? O colchão mais confortável da casa é o da mãe. Inclusive, os filhos ali, né? Os irmãos do Ginho, que é o narrador, eles ficam disputando o colchão da mãe, né? O sonho deles, o desejo deles é dormir um pouquinho no colchão da mãe. Porque os outros colchões são, meu, um colchão meio que de palha, assim, tá? Quase um colchão. São projetos de colchão, tá? E o pai, na verdade, dorme num colchão extremamente duro por ordem médica, tá? Então, ele até poderia dormir também no colchão confortável, mas ele tem que dormir num outro colchão, né? E que era dividido, né? Por outras duas pessoas, olha só. E agora é só o pai que dorme nesse colchão aí. Esses detalhes são importantes na narrativa. Guarda essa informação da casa toda fechada, hein? No quarto do narrador, que a gente sabe que é o Ginho, beleza? Tem três camas, tá? E olha só, pessoal, como é que funciona, né? Eu vou dar agora até uma colada aqui, porque são muitos nomes. A família é numerosa, beleza? Então, a gente tem em uma das camas, né? Tá dormindo o pai, beleza ou não? Então, o pai em uma das camas, tá? Lembra que essa cama do pai, na verdade, meu... Antes do pai estar lá, por ordem médica, antes essa cama era ocupada por outras duas pessoas. Então, a galera tem que dividir cama, tá? Então, é uma família que a situação é periquitante, é complicada. E ainda assim, não é das piores. Lembra disso, tá? Já vou te explicar, já vou te dar um bom motivo pra você entender o porquê que a situação deles não é das piores. Olha que interessante, tá? Além disso, numa outra cama, né? Dividem uma outra cama as irmãs Nelita e Lolota, beleza? Irmãs aí do Ginho, então, dividem uma outra cama, tá? E numa outra cama, né? Dividem essa cama quem? O narrador, que é o Ginho, e também o Nandito, seu irmão, tá? Beleza? E nesse quarto, além dessas camas, tem ainda um berço, pessoal, em que dormem aí o Joãozinho e a Carlinha, né? E aí é um berço com dois bebês aí, então. Então, olha essa configuração. Gente, é muita gente no mesmo cômodo. É uma galera no mesmo cômodo, beleza? Então, a galera tem que dar um jeito, né? Vai se espremendo ali, essa é a configuração num dos quartos, num dos cômodos aí. Tá todo mundo ali meio que ao mesmo tempo agora. E num outro cômodo, pessoal, também dividem a cama, tá? As irmãs Gita e Tina, beleza? Também dividindo uma cama. Não dá pra ter uma cama pra cada, tá? Então, tá todo mundo dividindo a cama aí. E aí também tem a cama lá da mãe, beleza? Nos cômodos aí, tá? Então, perceba que num dos cômodos a gente tem uma galera. No outro cômodo tem menos gente, mas ainda assim, tem, né? Além da mãe, tem duas irmãs dividindo uma cama também. Não tem jeito. Tem que ser assim. Pessoal, e quer a prova agora, né? De que essa família vive uma situação que, apesar dos pesares, não é das piores, tá? Tem um cômodo da casa que fica, né? É um espaço externo. É bem rústico. Bem rústico mesmo. É uma espécie de cozinha. Eles chamam de palhota. Inclusive, o fogão fica lá. Por isso que a gente entende que é tipo uma cozinha, tá? E por que dá pra gente entender, então, essa situação familiar? Porque lá tem um empregado chamado Madunana. Grava esse nome também. Também vai reaparecer depois, beleza? O Madunana, pessoal, é o empregado da família. Ele dorme lá na palhota, tá? E lá também tem o cachorro da família, que é o Totó. O Totó também vai reaparecer, beleza? Então tem o Totó e o Madunana que dormem lá. Pessoal, essa família, apesar de tudo, tem um empregado. Tem essa pessoa que ajuda e recebe ali o que dá por isso, tá? Mas imagina, se dá pra ter esse ajudante, é porque a situação não é das piores. Então esse detalhe é importante. Essa família tem uma mínima condição socioeconômica aí. Tem outro detalhe também nessa casa, hein? É uma casa lotada, repleta de livros. Por que isso é importante? Pessoal, família escolarizada. Família que teve acesso à educação. Família que lê. E num contexto de luta, ler é um perigo. A pessoa que lê representa um perigo. Representa aquela pessoa que vai colocar em xeque, que vai questionar. Representa o questionamento. Então a pessoa que lê representa o conhecimento. E conhecimento é um perigo. Então, pessoal, essa família representa, sim, a luta por meio do conhecimento. É uma família que representa a intelectualidade moçambicana. Que por muito tempo foi perseguida em Moçambique. A intelectualidade como símbolo daquilo que vai contra a opressão. Então você tem um sistema opressor e você tem ali aquele grupo de intelectuais que é perseguido por esse sistema opressor. O que prova isso? Essa quantidade absurda de livros. De livros. Esses livros ficam todos expostos? Não. Esses livros ficam escondidos atrás de uma cortina. Mas, além de livros, existem revistas nessa casa. Livros e revistas. As revistas, sim, ficam expostas. Inclusive, o nosso narrador, o Ginho, deixa claro que a mãe preferia ler as revistas. Já o pai preferia ler os livros. Inclusive, ele deixa claro que ele gostaria de ser como o pai. Ele fala isso. Herdar o gosto. Ele fala dessa herança que o pai poderia deixar. Essa coisa do gosto pela leitura. E ele fala que a mãe preferia ler o quê? A mãe gostava de ler revistas que falavam sobre a vida das pessoas da classe média. Então, dá pra gente pensar que a mãe gostava de ler revistas sobre lifestyle. Não exatamente revista dos famosos, mas é como se fosse. Então, a mãe lia revistas sobre pessoas da classe média. Não é lifestyle. Já o pai, não. O pai lia livros mais aprofundados. Crítica, ensaio, romances, crítica social. Livros de política. Isso é interessante. Esses livros ficam escondidos. A mãe, em relação às revistas, ela faz o quê? Ela pega as revistas e deixa lá na sala de visitas. Na sala de visitas. Quem chega na casa vê o quê? Porque os livros não vê as revistas. Então, quem chega na casa pensa, pessoal. Nossa, que família fútil, cara. Revistinha sobre a vida da classe média. Nossa, essa família é fútil demais, cara. Epa, peraí. É uma futilidade real? Ou uma futilidade aparente? Ou uma futilidade estratégica? Ou essas revistas eram deixadas lá na frente de maneira estratégica? Pra se algum colonizador, a força policial colonizadora chegasse ali e desse de cara com essa quantidade de livros, aquela galera poderia se dar muito mal. Então, é melhor essa força policial chegar e dar de cara com o quê? Com a revista de fofoca. Com a revista lá que fala da classe média. Isso passa uma impressão de futilidade de uma família que, na real, talvez, de fútil não tinha nada. Não tinha nada. Isso é bem importante. Esse conto fala de maneira muito profunda sobre uma luta extremamente estratégica contra o colonizador. Mais uma vez, não dá pra lutar de maneira pueril, de maneira emocionada. Ai, vamos lá. Calma, temos que ser estratégicos. Se é pra esconder o nosso conhecimento, isso é triste, isso é frustrante. Mas se é necessário, façamos isso. É momentâneo, vai passar. Temos que ser estratégicos. Lembra daquele detalhe pro qual eu pedi pra você dar muita atenção, da casa sempre toda fechada? Podia estar o calor que fosse, o pai pedia sempre pras portas estarem fechadas, as janelas estarem fechadas e tal? Detalhe importante, esse pai, o papá, já foi preso. Por que ele foi preso? Não se sabe. Mas agora a gente sabe, né? Muito provavelmente, esse pai é ou foi, em algum momento, um revolucionário. Um anticolonialista. Um intelectual que usou a sua intelectualidade, de alguma maneira, pra lutar contra o colonizador. E por isso foi preso. E agora, todo cuidado é pouco. É necessário esconder os livros. É necessário fechar a casa toda. É muito quente? Sim. Mas não dá pra gente correr riscos. Não, peraí. Mas você vai se esconder? Isso é covardia. Não. Isso é estratégia. Sim, eu vou me esconder. É horrível. É frustrante. Mas, peraí. Filho, calma. Não seja um jovem emocionado. Não dá pra sair brigando. Eu já me ferrei. Fui preso. Não quero que aconteça isso com você, nem com ninguém da nossa família. Então, vamos esconder os livros. Isso é horrível. Esconder o próprio conhecimento adquirido. Caramba, estudei. Li e não posso demonstrar. Isso é horrível. Isso é frustrante. Mas é necessário. A gente tem que tomar cuidado. Vem comigo, filhão. Aprende aqui. E o Ginho, muito ligeiro, pensando o quê? Qual é a metáfora que fica? Caramba. Isso é um inventário. Olha o título. Isso é um inventário. Inventário fala sobre herança. O título não tá aí à toa. Inventários falam sobre herança. Peraí, mas tá todo mundo vivo, cara. Então, qual é a herança que fica? É o conhecimento. O que dá pra deixar, no final das contas, o que esse pai consegue deixar pro Ginho, pro nosso narrador, é conhecimento. Conhecimento é luz. Conhecimento é instrumento importante. Conhecimento, aqui, pessoal, é a grande arma a ser usada. Então, filhão, para de pegar em arma. Para de pegar... Não. A sua arma é o conhecimento. É o livro. Esse sim. Esse sim. Então, aquele Ginho que pegou em arma lá pra atirar no cantinhoso, de maneira forçada, não. Agora esse Ginho é o Ginho que vai pegar nos livros. Então, esse Ginho, quando crescer, muito provavelmente, ele vai conseguir lutar contra o colonizador de uma maneira muito diferente. De uma maneira muito mais o quê? Mais estratégica. Mais cautelosa. Através do conhecimento. Não dá pra sair brigando de maneira emocionada. Jovens, parem de morrer nessa guerra. Se vocês morrerem... Cara, isso não tá certo. Ah, mas temos que fazer de tudo pelo nosso país. Ei, para, para, para. Isso é ser emocionado. A gente precisa de vocês, jovens. Vocês têm que viver. Conhecimento é força. Conhecimento é poder. Essa é a grande metáfora que fica desse conto aí. É, meu, para você que leu esse conto e pensou, nossa, nada a ver. Muito pelo contrário, hein? Na verdade, tudo a ver. Eu diria que esse conto é fundamental. Ele é basilar para você entender todos os outros. Show de bola. Mas, bora para o próximo. Pessoal, o próximo conto se chama Dina. E esse título vem do dinner, do inglês mesmo. Ou seja, tem a ver com comida, horário de comer. E é isso mesmo. Dina, pessoal, é um termo ali, especificamente, usado nesse conto. Tem muito a ver com a língua portuguesa, falado especificamente em Moçambique. E Dina nada mais é do que um horário em que, nesse conto especificamente, alguns trabalhadores de uma plantação de milho lá em Moçambique vão parar para almoçar. E, pessoal, nesse conto, nós temos agora um foco narrativo em terceira pessoa. Enfim, apareceu agora um narrador em terceira pessoa. Não é o Ginho. Agora desencana do Ginho. Não tem Ginho nesse conto. Beleza? Tudo certo. Nesse conto aqui, o narrador vai contar para a gente, de novo, em terceira pessoa, vai contar a história do Madala. Então, o Madala é o grande personagem aqui. Vão aparecer outros. Daqui a pouco eu falo de uma personagem que é bem importante também. Já vou falar dela. Mas Madala é o grande personagem aqui. E o Madala, pessoal, é um senhor. Ele já é um idoso. Beleza? E ele trabalha nessa plantação de milho. Beleza? Ele trabalha numa plantação de milho. E já anota de cara. O Madala é, nesse conto, a representação da sabedoria. Ele representa a sabedoria do mais velho. Esse moçambicano que, por ser mais velho, por ser já um idoso, meu, ele saca das coisas. Ele sabe quando tem que agir, quando é melhor não agir. Ele sabe que agir por impulso é furada. E, às vezes, a gente vai achar que o Madala está sendo o quê? De novo. Está sendo omisso? Está sendo covarde? Não. Já guarda essas informações. O Madala é um cara sábio. A terra na qual o Madala trabalha, nessa plantação de milho, é uma terra que pertence ao homem branco. Pertence ao branco colonizador. Então, é um moçambicano, homem velho, sábio, homem preto, que trabalha para o colonizador. E o Madala, pessoal, apesar da idade, ele trabalha numa posição muito incômoda. O texto diz que ele trabalha de cócoras, tipo, meio agachado ali e tal. A função dele é ficar procurando ervas daninha para arrancar ali, que nascem ali nos pés de milho e tal. Então, ele trabalha numa posição péssima. E ele tem autorização para levantar? De jeito nenhum. Quem cuida de tudo ali é o capataz. E o capataz não está nem aí para a idade dele. Meu, não está nem aí. O capataz está ali, meu, e se levantar, o chicote estala, o couro come. Então, meu, se é idoso, problema seu. Então, o capataz que trabalha, está ali prestando contas para o homem branco, para o colonizador branco. Esse capataz está o tempo todo ali e tal. E ele só autoriza que os homens se levantem. Inclusive, o Madala, esse idoso, só autoriza na hora que ele quiser. Na hora que ele quiser. Enquanto ele não autoriza, não pode levantar, não. Então, jovens, breve pausa aqui em coisa rápida, só para aquele nosso recadinho esperto de sempre. Se você está curtindo essa análise, meu, deixa o seu like, se inscreve no canal e, claro, ativa o sininho também. Você não tem noção do quanto isso ajuda aí, né? O Leio Logo Escrevo a continuar. Além disso, pessoal, procura a gente no Insta também, né? Eu estou sempre postando algumas coisas por lá. Isso vai te ajudar também, garanto. E se você gosta do formato áudio, procura também o Leio Logo Escrevo nessas plataformas aí, né? Você tem também o podcast do Leio Logo Escrevo, né? Para o formato áudio. Você que está na correria do dia a dia, isso pode ajudar também. Belezinha? Já deixo aqui o meu muito obrigado, valeu mesmo. Eu te ajudo, você me ajuda, todo mundo se ajuda e show de bola. Valeu. Tamo junto e bora voltar para a análise. Esse capataz está o tempo todo com uma garrafa de vinho. Ele é o único ali que tem essa garrafa de vinho. E o tempo todo ele ostenta essa garrafa de vinho. Ele bebe na frente dos outros. Tá aí ele sabe que os outros, né? Claro, né? Imagina, sentem vontade de beber. Ele sabe disso, ele ostenta. É claro que só ele bebe, né? A garrafa de vinho aqui tem uma importância para o texto, hein? Guarda isso aí. Mano, e esse capataz é bicho ruim, velho. Tem um momento lá em que ele sabe que já deu a hora do almoço. Ele sabe que já deu a hora. Mas ele autoriza? Não. Por quê? Porque ele não quer. Simples assim, tá? Então ele já deu a hora. Ele sabe que os caras estão morrendo de fome. Os caras estão cansados. Dor pelo corpo. Mas ele fica lá de boa. Só pode levantar quando ele dá a autorização. Inclusive, né? No texto, isso aparece por meio da palavra berro, né? Que é o grito, tá? Então, eles só podem se levantar para o almoço quando ele dá o berro. Ou seja, quando ele grita. Deu a hora do almoço. Agora sim. Enquanto ele não dá esse grito, pode levantar não. Aí, pessoal, tem um momento em que, beleza, o Capataz vai lá, dá o berro e, beleza, pode almoçar. Vai lá, levanta e vai para o almoço. O Madala, pessoal, é um idoso, assim, extremamente respeitado pelos outros trabalhadores. Os mais jovens respeitam muito o Madala. Gostam do Madala. O Madala é muito parceiro. Ele é muito amigo. Ele dá conselhos e tal. Ele fica na dele quando é preciso. Quando alguém pede um conselho, ele dá. Ele é muito querido, muito respeitado e muito sábio. Então, quando o Capataz autoriza, os outros jovens, os outros trabalhadores, os mais jovens, levantam rápido. Lembra lá, o jovem sempre como símbolo, nos contos aí, símbolo de impulsividade. É o jovem que faz sem pensar. Ele vai, porque ele está cheio de energia, cheio de ideais e tal. Ideais de libertação e tudo mais e tal. Só que, meu, esses ideais... Calma, tem que ter cuidado. Então, quando o Capataz autoriza, os jovens se levantam rapidamente. O Madala não. O Madala fica e se levanta bem devagar. O Madala sabe das coisas. Por quê? Na hora em que os mais jovens se levantam, o Capataz fica pistola. Olha para os caras e diz... Opa! Então, quer dizer que, meu, quando eu mando trabalhar, vocês vão devagarinho. Quando eu autorizo o almoço, aí vocês vão rápido. Eu vou é chicotear o lombo de vocês, qualquer hora. Olha essa situação análoga a quê? Não deixa ir comer. Não deixa se mexer. Ameaça chicotear, né? Bater no lombo. Ou seja, nas costas. A gente está falando de uma situação análoga à escravidão, né, meu? Acho que você já entendeu. E o Madala, não. Ele é ligeiro. A voz da experiência. A atitude com base na experiência, na sabedoria. O Madala levanta devagar. Por fim, eles saem para almoçar. Beleza, eles estão ali almoçando. Aí aparece quem, pessoal? Ela, a Maria. A Maria é filha do Madala. Mas nem todo mundo sabe disso. Olha que curioso. Todos os trabalhadores sabem disso. Mas tem um cara que não sabe, um cara especificamente que não sabe que a Maria é filha do Madala, que é o Capataz. O Capataz não sabe, tá? Aí eles estão trocando ideia e tal. E é o seguinte. Tem um detalhe sobre a Maria. Tem uma fama que corre ali em relação à Maria. Beleza? Pessoal, diz, né, diz-se, né? A galera comenta que a Maria é dessas mulheres. E aí abre aspas, né? Palavras ali que circulam, tá? Abre aspas. A Maria é dessas mulheres que dormem com todo mundo, tá? Pessoal, em outras palavras, a Maria é uma prostituta. E de fato ela é. Aqui a gente tem algo bem importante pra se pensar, tá? Numa situação colonial, a que as pessoas, né? O colonizado, a que o colonizado tem que se submeter pra sobreviver, velho? Aos homens resta o quê, pessoal? Se submeter a esse trabalho análogo à escravidão, velho. Olha que o cara tem que se submeter pra sobreviver minimamente, mano, tá? E as mulheres? Resta o quê? Se prostituir, velho. Se submeter ao desejo dos homens. Perceba como a situação do Madala e da filha é muito pior do que a situação da família do Ginho. Por isso que dá pra dizer que a situação da família do Ginho não é uma situação de riqueza. Ok, não é. Mas há situações piores, tudo bem? Então, essa é a configuração aqui dessa família, beleza? O Madala e a filha. Tudo bem? Ambos têm que se submeter a situações difíceis, degradantes, pesadas, enfim. Pra tentar sobreviver minimamente nessa situação de opressão que é a situação colonial. Aí, beleza, pessoal. Eles estão ali trocando ideia, tal, tal, tal. De repente, o Madala se afasta um pouco, ele sai ali pra pegar alguma coisa, uma comida ali, tal. E quando ele olha de longe, quem tá trocando ideia com a Maria, filha dele? O Capataz. Lembra que o Capataz não sabe que ela é filha do Madala. E ele, de longe, ele só tá olhando, né? E ele faz o quê? Nada. Lembra que, meu, ele é ligeiro, ele é sábio. Ele sabe que se ele for lá e tentar intervir, meu, isso pode gerar ali graves consequências pra ele. E ir pra filha. Então, ele fica na dele só observando. Ele não consegue ouvir o que os dois estão conversando. Ele só tá vendo. E, de repente, ele vê que a Maria e o Capataz saem andando. Saem andando. Ele já imagina o que tá pra acontecer. Provavelmente, o Capataz lançou uma ideia pra ela. Deve ter chantageado. Falado, ó, eu quero você. É agora. E bora aí. Acabou. Cala a boca e vamos ali. E ela, com medo, né, do que pudesse acontecer com ela e também com o pai. Vai que depois o cara descobre que ela é filha do Madala. E tenta fazer alguma coisa com o Madala. Enfim, ela vai. E eles vão. O Madala vai vendo de longe, né? A Maria... Esse conto é meio pesadão, cara. Isso é louco. A Maria e o Capataz vão lá pro meio do mato. Lembra que é uma plantação de milho. E lá, o Madala consegue ver de longe que a Maria, ela tenta lutar, né? Ela meio que tenta tirar o braço, né? E ele vê de longe que o Capataz pega no braço dela com força e aperta. E ela tenta. E ele puxa. Então, é uma situação de extrema violência, cara. O Madala vê de longe a filha dele sendo, assim, violentada. E, enfim, a filha dele... Cara, você já sabe o que vai acontecer com a filha dele. Eu não posso usar essa palavra aqui no YouTube porque eu entendo a importância dessa palavra. Eu entendo a gravidade, pessoal, né? De pensar no quanto isso acontece no nosso país, em outros países. Aqui a gente tá falando de Moçambique. Mas, enfim, né? O robô do YouTube, se eu uso essa palavra, ele bloqueia o vídeo. E eu tô falando isso porque já aconteceu. Num outro vídeo, num outro livro, numa outra análise de um outro livro, eu usei essa palavra e, meu, deu um mó B.O. O vídeo ficou bloqueado. Até eu descobri que era por conta dessa palavra. Eu tive que reeditar o vídeo, subir o vídeo de novo, tirei a palavra e aí o vídeo foi. Mas, você sabe, eu tô falando dessa palavrinha aí que tá aparecendo pra vocês. Tá? Então, é uma cena... Enfim, dessa palavra aí. Ok? Pesadíssimo isso é. E o Madala vê de longe isso acontecendo com a filha dele. E ele faz o quê? Ele não faz nada. Ele tá mal. Os outros caras ali percebem, chegam no Madala e falam, Madala, calma, velho, calma. E o Madala ali respira fundo e tal. Mas, enfim, é uma cena muito, mas muito, mas muito pesada mesmo. Pessoal, essa cena representa muita coisa, né? Porque o Capataz representa o quê? Representa toda essa opressão, toda essa violência da colonização. A colonização como um elemento violento, como um elemento que oprime, um elemento que agride. É uma situação de agressão. Então, pensa nessa cena como uma cena também muito representativa da colonização em si. Quando a Maria e o Capataz voltam, eles voltam, e aí a Maria questiona, né? Ela olha pro Capataz, quando eles voltam, ela olha pro Capataz, ela lhe é muito mal com aquilo e ela não consegue, ela não se aguenta. Ela olha pra ele e ela fala, cara, por que que você fez isso, velho? Sério, não tô me aguentando, mano. Por que que você fez isso, cara? Pô, sério, você precisava fazer isso aqui, tá? Se você fizesse isso em qualquer outro lugar, eu ia ficar bravo, mas eu não ia ficar tão bravo. Eu tô muito bravo com você, não só por você ter feito o que você fez, mas eu tô muito bravo por você ter feito o que você fez aqui, na frente do meu pai, velho. Nesse momento, choque, né? O Capataz olha e fala, oi, olha pro Madala, fala, seu pai? Aí cai a ficha. E ele pensa, mano, eu fiz o que eu fiz com a filha de um dos caras mais respeitados aqui do rolê. Eu acho que vai dar ruim pro meu lado, velho. E, gente, tem um detalhe bem interessante em relação à Maria. Ela não domina a língua portuguesa. Lembra que quem domina a língua portuguesa, né, nesse contexto de colonização, é quem teve acesso a uma educação formal. Quem pôde ir pra escola e ter acesso a essa educação pautada pelo português, né? Uma educação, né, associada à língua portuguesa, à língua do colonizador, tá? A Maria não domina o português. Então, ela tem muita dificuldade, né, de argumentar, de falar ali com o Capataz, que dominava, que só se comunicava em língua portuguesa. Então, ela vai falar com ele, né, ela já não domina a língua portuguesa, ainda ela tá meio nervosa e ela erra várias palavras, meu, na leitura você percebe isso. Isso é bem interessante. Por quê? Porque representa a condição socioeconômica, né, dessa família, né, a Maria e o Madala. Na maneira como a Maria fala, como ela se comunica, a gente tem esse indício. É bem interessante perceber a situação socioeconômica por meio da linguagem. Pessoal, e aí a gente tem, assim, a descrição de uma cena muito tensa. Por quê? Primeiro o pai era aquele silêncio, e aí o Capataz percebe o que tá acontecendo, todos os trabalhadores olhando pra ele com aquele olhar mais ou menos assim, cara, a gente tá com ódio de você, a gente quer te matar. A filha do Madala, não, velho. E você como leitor, você já tá aqui. Mano, agora esse Capataz vai ver, velho. Não, mano, agora o chicote vai pegar, tá? E os trabalhadores com ódio, né? E aí o Capataz pensa, mano, eu vou acabar com isso aqui. E ele dá ordem pros caras voltarem ao trabalho e fala, acabou, acabou, vai lá, todo mundo volta ao trabalho. Ninguém se mexe, todo mundo permanece ali, olhando, olhar de ódio. Todo mundo olha pro Madala. E aí o Madala percebe que todo mundo, na verdade, tá esperando o quê? Uma ordem. Basta o Madala fazer assim com a cabeça, e todo mundo vai pra cima do Capataz pra matá-lo assim, mas com requintes de crueldade, cara. Ele seria, meu, espancado. Ele seria linchado, todo mundo ia em cima do cara. E aí, meu, no meio de toda essa tensão, o Capataz, muito ligeiro, olha pra garrafa de vinho, lembra da garrafa de vinho, e ele tenta ali um último recurso. Ele pega a garrafa de vinho e oferece pro Madala e fala, ô Madala, me desculpa, cara, eu não sabia, eu tô arrependido. Tava nada, mó migué. Mas ele lança essa, eu tô arrependido, eu não sabia, cara. Toma um vinho aí, pra gente ficar em paz, né? Toma um vinhozinho. Todo mundo olha e pensa, né? Não, o Madala não vai pegar esse vinho, cara. A gente vai organizar aqui uma revolução, cara. Olha essa simbologia, né? Uma revolução contra a colonização. O Capataz como um representante do colonizador. Então agora a coisa vai. O Madala olha a garrafa de vinho e o que ele decide fazer? Ele pega a garrafa de vinho, lembre-se de que o Madala não é um jovem impulsivo, ele é um sábio, um velho sábio. Ele pega a garrafa de vinho e bebe. Mas assim, ele bebe muito, ele entorna e bebe muito, cara. E essa é a vingança pessoal do Madala. É beber muito aquele vinho. O que o Madala vai fazer além disso? Nada. Pessoal, você como leitor, o primeiro sentimento é de tamanha frustração, que você fica assim diante da página. Vou até pegar o meu livro aqui. Você tá lá e você fica aqui. Madalinha, Madalinha. Faz alguma coisa, Madalinha? Madalinha faz. Meu Deus, Madalinha. Mas não. O Madala toma o vinho, se esbalda no vinho. Essa é a sua vingança pessoal. Depois de tomar o vinho, o próprio Madala, meu, dá a entender ali que todos deveriam voltar ao trabalho. Melhor. Por que ele faz isso? Porque ele é um covarde? Porque ele está sendo conivente com a colonização? Pessoal, ele está sendo condescendente com o colonizador? Não. O Madala só sabe que matar um homem não ia resolver nada. Resolver nada. Só ia trazer sérias consequências. Provavelmente, o dono das terras viria com uma força policial colonizadora gigante e ia matar um por um daqueles trabalhadores. Se não matasse também os seus familiares com requintes de crueldade e a colonização não ia acabar. O Madala sabe disso. Então, o melhor é respirar fundo, chorar por dentro pelo que aconteceu com a filha, mas... engolisseco. O Madala não é um covarde. O Madala é sábio. Jovens, parem de morrer. É necessário lutar com cautela. Olha o Madala sendo ligeiro. E é muito louco, porque quando o Madala fala, vamos lá, bora voltar a trabalhar, todo mundo fica mega frustrado, mas pensa, vou fazer o quê? Se o próprio Madala, que passou por isso, está falando para a gente voltar, a filha é dele. Eu vou voltar, então. Todo mundo ameaça voltar, só que tem um jovem, um jovem que se indigna, que fala, não, peraí. Sério? Que vocês vão deixar isso passar em branco? E esse jovem pensa, não, eu não aceito. Olha aí o jovem, extremamente idealista, o jovem que dá a sua vida, que faz o que for preciso pelo seu país para acabar com aquela força colonizadora, com toda aquela opressão ali, representada naquele momento ali, na figura do Capataz. E esse jovem, ele pensa, não, eu não aceito. E ele sim, sozinho, vai para cima do Capataz, com a intenção de matá-lo. Nisso, o que acontece? O Capataz, que já tinha pego a garrafa de volta, dá uma garrafada na cabeça do jovem. E o jovem cai morto. Ali mesmo. A impulsividade do jovem levou o quê? À morte. O que mais? Nada. Só isso. Depois de que esse jovem morre, os outros trabalhadores fazem o que eles já estavam indo fazer mesmo. Eles voltam a trabalhar. É muito doido, né? Tem alguns sentimentos aqui que se misturam, né? É frustração, mas ao mesmo tempo você sabe que o Madala tem razão. O Madala está certo. O Madala está certo, no final das contas. Mas a frustração aparece. Mas será que a frustração vai aparecer só no leitor jovem? Será que não? Enfim, o fato é que o autor está dizendo isso aqui para a gente, né? Mais uma vez, é um conto que traz essa reflexão. É necessário agir sempre com calma, com cautela. Beleza, jovens? Essa foi a parte 2, então, né? Há mais duas partes e todas as partes estão aí na descrição do vídeo. Você consegue acessar a parte 1, né? E também consegue acessar as partes 3 e 4 aí. É só dar um pulinho na descrição e também, provavelmente, eu deixei aí ao longo do vídeo alguns cards passando aí. Beleza? pessoal, procura aí as partes 3 e 4, elas são importantes e por enquanto eu deixo aqui o meu muito obrigado. Valeu, gente! Tamo junto! É nóis! E tchau!